E aí galera, como é que vai as coisas? E aí João, bom demais? Bom demais. Ó, nós estamos de volta aqui com o bichão. O processo aí já tá dando uma cara bem melhor, bem mais bonita, né? Já tá nascendo a criança. Já tá quase. E aí a gente fez aqui, separou umas coisinhas aqui, mas vai virar aqui o jogo da câmera aqui, mas vai mostrar pra vocês agora. Bem turminha, tomando forma, já posicionei lá o alternador, bomba de direção hidráulica, tá? A capinha preta aí da corredentada, já passei a corredentada, tensorzinho novo, já fiz o ponto ali embaixo, basicamente. Só que aí a gente ainda tá faltando umas coisinhas a achar do carro. Essa chapinha, só que uma que vai lá embaixo, que posiciona e regula o alternador. E aí eu fiz o ponto e tal, os do carro. Vou já pôr a gaiola, tá? Vou tá colocando aí todos os periféricos, os acessórios do carro, pra gente poder ir minguando aí as coisas soltas que tão tendo dele. Cilindro mestre ali, o reservatório limpinho, hidrováculo, tava solto, né? Vocês acompanham como é que tá. Aí eu já posicionei a mangueira dele aqui certinho, troquei as abraçadeiras, coloquei aqui. Basicamente isso que a gente tá precisando. Ah, identifiquei aqui uma bucha do trambulador. Aqui ó, a bucha do trambulador dele, ó. Não tem. A buchinha aí, a mesma do Gol. A buchinha deve ser uns 5 reais essa bucha. Isso aí depois a gente vai trocar, que a passada de marcha dele vai ficar bem melhor, bem mais firme. É, a gente também achou aqui ó, as correias dele. Ó, as correias de acessórios. Só que assim, ó, essa aqui começou a desfiar. Isso aqui também não tá muito legal. Essa aqui é a melhorzinha. Ela não tá tão ordinária assim, mas deixa aqui separada que eles vão estar providenciando todas as três correias novas. Correia dentada é nova, a gente já colocou o tensor novo também. E agora a gente vai fazer uma limpezinha aqui nos tuchinhos. Cadê os tuchinhos? Tá aqui. Ah, isso. Nós vamos fazer uma limpezinha nos tuchinhos. Nós vamos passar um sprayzinho de limpa contato. Tanto nele quanto na gaiola. Quanto ali na base, no cabeçote. Nós vamos passar um fiozinho de cola e nós já vamos tá montando essas coisas aí. Vem de mim aqui ó, de pertinho. Fiozinho de cola aí pra poder ter certeza que não vai vazar a juntinha aí taranto. Posicionando ela aqui. Cuidado aí, né, aonde vai a galeria de óleo. Também cuidado, cola em excesso estraga o motor. Então o que isso aqui a gente já repassou inúmeras vezes no canal, montando motor, montando cabeçote, trocando junto, tirando vazamento. Mais um grãozinho. Agora aqui ó, nessa galeriazinha aqui, passar um paninho de microfibra que não solta fiato. Só pra ó, deixar bem limpinho mesmo. Bacana. Agora nós vamos pegar a gaiola. Passar a cola aqui nela que tá nem de boa, de leve, sem ignorância. Enquanto isso vai curando de lá ali ó. E aí, a gente vai colocar os tuchos. Galera, aqui tem uma particularidade diferente. Por quê? Eu peguei esse carro já todo desmontado. Quando eu abri ali o porta-mala que eu fui olhar o cabeçote, eu vi que todos os tuchos estavam fora da gaiola e misturado. Então aqui não tem muito o que eu fazer, é montar tudo, eu preciso que o sistema, os componentes estejam montados, pra aí sim tá fazendo a regular de válvula. Eu não tenho a ferramentinha pra poder baixar as válvulas ali, baixar a tucho. Eu não tenho as pastilhas e eu não tenho um micrômetro ainda pra poder tá medindo as pastilhas, pra poder tá conferindo as medidas e tá trocando. Eu sei fazer regular de válvula, sei, só que eu iria ter que fazer um investimento muito alto, comprar a ferramenta, comprar um jogo de pastilha e tal. Então é muito mais fácil, mais barato, eu chamar um cara de uma retífica e falar assim, ó, precisa que você regula a válvula aqui desse carro aqui pra mim. É muito mais rápido, mais, entendeu? E aí eu vou tentar trazer aí essa novidade, quando o cara vir regular as válvulas, eu vou tá junto e eu vou tentar fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que é regular as válvulas, tá? Aqui eu vou só fazer uma limpezinha aqui padrão, na hora que eu for montar eu volto pra filmar. Aí turminha, tá tomando forma? Vamos lá. É, eu coloquei a capa aqui, tirei já, coloquei a polia também, já tirei, marcação ponto, joguei pra frente porque eu sei que o motor tá no ponto, os pistões 1 e 4 no topo. Aqui ó, comando em balança, comando em balança, né? Não tá pegando, ali não vai abrir válvula. Aqui ó, aqui ó, aqui tá ali já no ponto pra, pra dar a explosão, né? A compressão. E ó, quando a gente monta aqui, quer ver aqui ó, por mais que esse aqui tá faltando a linguinha, mas dá pra gente ter uma referência muito boa, quer ver? Deixa eu colocar aqui ó, deixa eu colocar aqui ó, peraí que esse parafuso tá atrapalhando. Eu vou colocar aqui ó, por mais que esse aqui tá atrapalhando? Vem pra cá, correia Pronto E agora vem cá, essa polia Ó Tá aqui Tá aqui, tá Então a gente lembra Ó, que aqui é o seguinte Aqui tem uma língua Que a gente puxa aqui pra cima da janelinha E a gente vê uma bolinha Com a marcaçãozinha, só que tá faltando, né Mas a gente sabe Que fica aqui assim, ó Então, ó Previamente a gente já deixou pré-montado Agora eu vou baixar a gaiola Vou só, ó Abaixar ela aqui A gente começa todos Comecinho aqui com a mão Porque se eu identificar alguma coisa errada Eu paro Também a rosca, né Se algum entra enjambrado Eu não vou tá regaçando a rosca do negócio Igual cabeçote Você passa o olhinho No parafuso ali e tal Embaixo vai ter que ser diferente O coletor desse carro aqui é diferenciado Bora Encosta um pouquinho E sempre cruzando Pra não impermeir a gaiola Agora Agora os outros aqui, ó Eu vou conferir só E aí eu vou entrar com o torquinho Porque eu nem abaixei todos Esse aqui abaixei Pronto, ó A cola já começou até querer esparramar E agora eu vou conferir o torquinho Mas eu vou limpar mais umas coisas Vou limpar uns parafusos aqui primeiro Bom Teve Dois parafusinhos, né João? Que eu não esqueci Tirei a rosca que eu tava limpo A gente pôs de novo Foi de boa Agora Vocês viram que eu só encostei a gaiola, né Agora nós vamos torquiar Quem segue o canal e tá cansado de saber Ó Dois oitocentos Dois oitocentos é bem pouquinho mesmo O barulhinho é bem baixo É, nem dá pra escutar na câmera eu acho Ó Dois oitocentos é bem pouquinho o torque E pra vocês verem que eu fui com a chave de impacto Mas eu não apertei com ela Eu só encostei, ó Tanto é que todos Estão vindo no No torquinho Tá aqui com dois oitocentos Ó O tanto que aquele ali andou ainda Ó E sempre cruzando Agora a gente vai repassar Aqueles do meio ali, ó Eu vou tirar o extensor Eu vou ver se o torquímetro cabe ali Se não couber Vai meio que no olho mesmo Os dois do meio Ó Deixa eu ver se Se dá Não dá Não dá Vai ter que ser no olho mesmo Então eu tenho um cabinho aqui Que ele é menorzinho Esse aqui Esse aqui dá Encostou bem Não precisa muito Aí a dica, hein Magalho, eu tô sem torquímetro Quer dizer, né Eu não tô conseguindo saber Esse aqui eu torquei no torquímetro Dois oitocentos Ó Ó Ó Então eu consigo apertar esse aqui mais Que aquele ali eu nem mexi Ó Aí você baseia a força Ó Ó Esse aqui Vamos testar nesse Ó Já era Tá perfeito Juntinho de tampa de válvula Tampa de válvula também Eu já vou pôr as bobinas Né A bobina Eu já vou pôr a bobina também E Agora eu vou precisar de regular as válvulas, né Ó O carro vai ficar parado um tempinho Tempo chuvoso Aqui, ó Vou bater um Um desengripante aqui no comando, ó Lembrando que a primeira troca do rodo do carro É com mil quilômetros Vai descer pureza de anel Vai descer pureza de um tanto de coisa E aí a gente vai tá limpando essas coisas Fechou? Bem, turminha É... Tá montado aqui Pega a Futec dele pra mim Tá montado aqui Os carros não usam intercooler A Westgate dele é montada aqui na admissão E assim, eu Galera, até vocês deixam nos comentários aí Que eu tô achando a ligação aqui muito louca Essa válvula aqui de prioridade Ela tem que ser ligada aqui, ó Em um desses pontos atrás da borboleta Só que assim, eu não tô vendo sentido nenhum Na Westgate aqui, ó Essa mangueira tá ligada aqui na Pressurização também Ao meu entender, isso aqui deveria ir na Na carcaça fria Da turbina Faz o mesmo sentido? Faz Só que isso aqui é o mais próximo da turbina possível Pra ter, né Um maior precisão As velas a gente tampou ali Escorreu, limpa contato Que eu bati nos parafusos que tava com óleo Aí limpou a tintinha da junta Tampei ali os buraquinhos da vela e tal Fulltreco Que saiu Essa Fulltreco aqui deve ter uns 15 anos, cara E aí eu quero ver o que é que eu vou fazer com ela Como é que nós vamos ligar ela Tá funcionando Não tá Como é que eu acredito que seja o módulo dela É Isso aqui é a Spark Pro de época Controle de ignição de alta energia O meu carro usa uma moderna Uma Spark Pro 2 Então assim Eu realmente vou ter que aprender Ver e entender como é que essas Essas tretas funcionam Isso aqui acho que foi Porque foi substituído Porque isso aqui é a ligação da bobina original Isso aqui é do Bico original Ó E a gente vai ter que fazer isso Isso aqui é um sensor de É um TPS Foi substituído Então TPS aqui Originalzinho também é magnético Marelo novinho E aí basicamente É isso que a gente vai ter que fazer Próximo passo Ajuste aí das válvulas Conferência que eu deixei só Encostado E é isso Beleza? Então Olha lá o dono do carro E aí Vai berrar ou não vai? Demais Amém Continuando o projeto do Tipão aí Maquininha top demais Que já está presente No canal Já um tempinho Apresentar novamente Para vocês Que é muito interessante Muito legal Você que quer adquirir E é aqui pertinho De BH Galera Entra no site BHsales.com.br E aqui tem o Whatsapp Tá Aqui galera O que acontece Eu estou utilizando Aqui esse potinho Por que Porque eu não quero Gastar muito produto Então eu vou limpar Dois Depois eu limpo Esses dois E aí troca Repado Certinho Mas dá para limpar Quatro Simultaneamente Padrãozinho Bico Universal Por assim dizer Mas caso O seu Seja Outro estilo De bico Injetor Aí eu tenho Aqui Outras duas Estão adinhas Só que uma delas É para teste Solenoide E a outra É padrãozinho Para você Ligar o outro Bico Injetor Deixar aí 20 minutinhos Batendo E depois a gente Bate o outro O produto Que a gente Estou usando Para poder fazer A limpeza de bico Aqui Descarbonizante Tá Burrifei dentro do pote Vou deixar o bico Dentro do pote Bater Uma outra coisa Aqui Turminha Que eu estava Né Anotei lá no carro Olha esse fio Todo podre Esse fio aqui galera É da lâmpada Piloto Da bateria É o Se não tiver bacana Esse fio Ele pode estar Até conectado Não vou nem falar Arrebentado Ele pode estar Até conectado Mas Do jeito que ele está aqui Ele interfere Diretamente No carregamento Do alternador Então nós vamos fazer Um outro fiozinho Aqui Padrãozinho Vou até procurar Um fio Que seja da mesma cor Para poder manter Um negócio bem legal Então galera Aqui a gente já começou Já Montando os bicos Ele limpou Os biquinhos Já está tudo instalado Aqui A gente colocou Também o tubo d'água Já instalamos Eles aqui O que mais A gente colocou Aqui algumas correias Só que vai faltar Tensionar Não é Isso Está faltando A polia Está faltando Uma polia Aí Aqui a gente colocou O filtro de óleo Também O cabinho Do alternador O cabinho do alternador O sensor temperatura Ele também novo Sim Aqui ó Novinho E Está tomando forma Não é não Gabriel Lá vai Aqui agora Ele Não sei Vou finalizar Que eu vou tirar O óleo da caixa Aqui ó Ai ó Nossa Esse carro não tinha Óleo da caixa não Um pouquinho Só um tiquinho Só que a cor dele Está boa Não está ruim não E Porque esse carro Está sem semieixo Lá do lado do carona Pois é E a coifa aqui Do motorista Está faltando Está tudo estourado Então eu já vou deixar O óleo da caixa esgotando Mas não vou montar Hoje o óleo não Porque eu tenho que montar O semieixo Essas coisas Eu já vou deixar escorrendo Esse óleo todo aqui E aí a gente vai dar Segmento aí No próximo vídeo Por enquanto é só A gente já deu um outro Arranco violento E já deu um adiante Bom né Martins E vida que segue Está tomando forma já Olha como que está ficando O bichão Montamos também O radiador de água O que eu tinha esquecido De falar E é isso